Fala galera, Dragonair trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal trazendo aqui um vídeo de dicas importantes de como platinar Marvel's Spider-Man Remastered, versão de Playstation 5. Além de eu estar passando pra vocês as dicas importantes de como platinar, eu vou estar também falando sobre os troféus do 100%. Então fiquem ligados aí pra quem quer fazer o 100%, lembrando que a versão remasterizada por Playstation 5 já vem com todas as DLC, então você não precisa se preocupar quanto a isso, vai dar de fazer o 100% tranquilamente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, Spider-Man Remastered vai estar contendo 79 troféus, isso claro contando com os troféus adicionais, serão 54 de bronze, 19 de prata, 5 de ouro e obviamente uma platina. Vou estar começando aqui com vocês as dicas da platina em si. Desbloquear todas as habilidades, tranquilo, isso aí você só vai avançando e vai conseguir desbloquear. Conclua 100% em todos os distritos, só fazer tudo em todos os distritos, tranquilamente. Derrote o Taskmaster, é a missão que você vai pegar depois. Obtenha todas as mochilas, colecionável, tranquilo. Localiza a Black Cat, tranquilo. Lembrando que essa platina é bem tranquila, vocês não precisam se preocupar com nada nessa platina. Ela é uma platina que você faz brincando, zerando o jogo, fazendo tudo. Os troféus adicionais de coisas de matar tal inimigo de tal jeito, matar tal inimigo tantas vezes. Tudo coisa tranquila que você pode estar fazendo depois que você já zerou a campanha. Depois que você já conseguiu fazer tudo no jogo. Lembrando que as dicas que eu vou estar dando para a platina, da versão de Playstation 5, também serve para a Playstation 4, tá? Então caso você tenha caído no vídeo aqui, e vai estar vendo esse vídeo, já fique ciente também que as dicas valem iguais. E também vale para os troféus de DLC que eu vou estar citando depois, tá? Localiza a Black Cat, elimine cada galpão dos demônios, que são os locais onde você mata a leva de inimigos, né? Elimine cada esconderijo do Fisk, mais um. Elimine cada posto da Sable, elimine cada campamento de prisioneiros. Conclua todos os crimes de facção em um distrito. Tudo coisa que você vai fazendo, coisa que vai ser parte dos 100% de todos os distritos, tá? Tudo coisa que vocês pegam sem querer, sem se preocupar com nada. Adquira todos os trajes aqui, eu recomendo a vocês, todas as fichas que vocês forem usar, não saia gastando direto em upgrade, tá? Porque acaba que você vai gastando a ficha com upgrades, né? Em AP trechos do Homem-Aranha, e você acaba não tendo ficha para os trajes do Homem-Aranha. Então você depois vai ter que acabar pegando fichas a mais, farmando, coisa que não tem necessidade, né? Que é só prestar atenção. Mas caso você for fazer os 100%, então sim, vocês vão ter que pegar bem mais fichas do que o normal. E eu vou estar explicando depois para vocês, tá? Conclua todas as missões dos estudantes corrompidos. Ative todas as torres de vigilância. Atinge o nível espetacular ou superior em um desafio de bomba do Taskmaster. Atinge o nível espetacular ou superior em um desafio de combate do Taskmaster. Esse é prata, tá? Lembrando que isso aqui é prata, não é bronze. Nem precisa pegar ouro. Lembrando que em algumas vai precisar pegar ouro sim, para quem quer fazer os 100%. Então, presta atenção aí ao decorrer do vídeo que vocês vão estar entendendo o porquê. Atinge o nível espetacular ou superior em um desafio de furtividade. Atinge o nível espetacular ou superior em um desafio de drone do Taskmaster. Conclua cada desafio do Taskmaster na cidade de uma vez. Conclua todas as estações de pesquisa. Esse aqui você vai lá na base onde fica o Dr. Octopus e o Peter. Onde eles trabalham, né? Conclua o ato 1, conclua o ato 2, conclua o ato 3. Faça 15 aprimoramentos. Derrote Fisk, derrote Leader, derrote Electric Vulture, derrote Scorpion e Rhino. Derrote Tombstone, derrote Shocker através dos terraços da cidade. Conclua o marco de travessia de nível 1. Tranquilo, são os marcos que você vai pegando sem querer. A maioria deles, não tem que se preocupar com isso. Conclua o marco de combate nível 1. Capture todos os pombos de Howard. Faça 10 pares de inimigos. Colidirem usando a mina laser. Todos esses troféus específicos, assim, eu recomendo vocês estarem olhando no YouTube, ok? Lembrando que aqui eu não vou ensinar vocês a fazer nada. Apenas vou dar a dica e vou falando troféu por troféu. E qualquer dúvida que você tiver no comentário, é só perguntar. Conclua todas as missões secundárias. Faça seu primeiro aprimoramento. Execute esquivas perfeitas em 10 ataques. É o último momento que você tem para esquivar do inimigo. É o momento que você vai esquivar. Que é aquele momento onde vai dar esquiva perfeita e você vai estar contando para o troféu. Conclua 10 capturas de veículo. Os crimes mesmo, vocês vão estar pegando. Visite o túmulo de Ben Parker. É recomendado olhar no YouTube. Um poleir-se no topo da Torre dos Vingadores. Isso aí é tranquilo. Ela é bem grande, vai dar para ver onde que é. Fotografa todos os monumentos no mapa. É só usar a câmera do jogo. Pegue o metrô cinco vezes. Faça quatro acrobacias únicas antes de pousar. É só segurar o quadrado e botar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Você vai fazer as acrobacias. Use cinco novos trajes Spider. Faça 75 abates furtivos. Pegue cinco mochilas. Comprimente dez cidadãos. Obtenha um item colecionável da Black Cat. Conclua todos os projetos opcionais no laboratório. Mais uma vez, aquele laboratório que eu falei para vocês. Conclua todos os objetivos em uma base. É uma base qualquer. Aquela base que eu falei para vocês que são ondas e ondas de inimigos. Agora é a parte que, se você assistiu o vídeo até aqui, apenas para pegar a platina, pare o vídeo por aqui. E a partir desse momento, eu vou estar explicando coisas do 100%. Para quem quer fazer todos os troféus além da platina. Que são os troféus adicionais de DLC. Então, você assistiu até agora. A platina é isso. É basicamente fazer tudo. Tudo é muito fácil de se fazer. Tanto para você que vai jogar no PS4. Tanto para você que vai jogar no PS5. Para a platina é a mesma coisa. Caso você ainda continue o vídeo para ver o vídeo do 100%. Vai valer tanto para o PS4 quanto para o PS5. A única diferença é que a versão de PS5 tem uma página de troféus a mais. Que são os troféus da versão Remastered. Isso aqui é para quem tem a versão de PS5 apenas. Então, se você vai fazer 100% do PS4, continua no vídeo que vai valer também. Agora, ainda para os troféus de novo jogo mais. A gente vai ter o concluo jogo na dificuldade suprema. A dificuldade suprema não tem dificuldade nenhuma. Eu já recomendaria não colocar direto. Até porque eu acho que nem dá para colocar direto. Então, eu recomendaria você primeiro zerar o jogo. Upar bem o Peter. Platinar, tudo. Porque daí você dá um new game mais. Já no Supremo. E aí você já pega o troféu do Supremo. E zerar no novo jogo mais. Então, não vai ser tão difícil. Porque vai ter todos os upgrades já do meu game. A primeira DLC. Que é a DLC da Black Cat. Conclua 100%. Fácil. É a mesma coisa que é da campanha. Atinge um nível espetacular ou superior em todos os desafios da Screwball. Conclua a missão a Maria. Conclua a perseguição a Black Cat. Conclua a missão o Siga Grana. Conclua a missão Como um Pato. E conclua todos os crimes no distrito. Mais uma vez, troféus aí bem tranquilos. Não tem nada demais. Ok? Lembrando que os desafios da Screwball são um pouquinho chatos. Então, pode ser complicadinho aí de se fazer. Eu recomendaria estar, às vezes, olhando o vídeo no YouTube. Algo do tipo pra eu ter uma ideia melhor de como fazer. Agora, a segunda DLC. Que é a do Hammerhead. Conclua 100% de CQQ. C... Não. CQND, que é o nome dos DLCs, né? Guerras Territoriais. Fazer 100% de boa. Lembrando que nas DLCs tem menos territórios, tá? Não é que nem a campanha que você tem diversos territórios. Nas DLCs você precisa limpar apenas alguns. E tem bem menos coisa pra fazer. Tinge nenhum espetacular ou superior em todos os desafios da Screwball. As três DLCs vão ter desafios da Screwball. Não tem o que fazer. Conclua a missão surpresa. Conclua a missão depósito. Conclua a missão abaixo as cortinas. Elimine cada fachada do Hammerhead. E conclua todos os crimes em um distrito. E agora a última DLC. Então, eu vou falar essa última DLC. Você que é de PS4. Já vai estar podendo fechar o vídeo. Tranquilamente. E lembrando. Que se você está assistindo o vídeo até aqui. Por causa do 100% e tudo mais. A dica que eu vou dar na versão Remaster. De pegar mais fichas do que o normal. Vale apenas pra versão de PS5. Ok? Não vale apenas pra versão de PS4. Na versão de PS4. Você apenas vai estar fazendo tudo que eu disse até agora. Então, você que é de PS4 vai fazer 100%. Que não tem esses troféus da versão Remaster. Podem ficar tranquilos. Porque esses troféus extras do Remaster não vão ter. E não vai estar precisando pegar diversas fichas a mais. Da versão Remaster. Atinge o nível espetacular. Não. Isso aqui é outra coisa. Conclua 100% da Comando Silver. A DLC é a final da Silver Sable. Atinge o nível espetacular ou superior. Em todos os desafios da Scruble. Conclua a missão Velhos Amigos. Conclua a perseguição Scruble. Conclua a missão União Faz a Vitória. Conclua a missão Ajudando um Humano. E conclua a missão Balanças da Justiça. Fechou. A partir daqui é pra quem vai fazer 100% do núcleo de Resson 5. Chega ao máximo de um tipo de marco. Isso aqui você vai pegar tranquilamente. Ah, eu zerei. Fiz tudo. Tudo jogo. Ainda não peguei um marco ainda no máximo. Então. Farma provavelmente algum de fazer manobra. Enquanto está soltando Tei. Ou de soltar Tei. Ou de matar tantos inimigos. Mas com certeza você vai estar pegando. Tranquilamente. Otimiza ao máximo todos os dispositivos. É aqui que entra o que eu falei pra vocês. Você vai sim estar precisando pegar mais fichas. Caso você não queira pegar as fichas de ouro. Que mesmo assim são bem fáceis de pegar. Tá bem tranquilo. Caso você não queira pegar essas fichas de ouro. Quando você for dar um New Game Mais. No jogo. Você vai estar divulgando New Game Mais. E depois que conforme avança na campanha. Vai liberar as missões do Taskmaster. Possibilitando pegar as fichas como prata. Porque. Muitas das fichas que você vai precisar. Pra upar todos os dispositivos. Você vai precisar pegá-las nos desafios do Taskmaster. Então dá um New Game Mais que você pega aí tranquilo. Então vai ter que fazer bem mais desafio. Caso você não tem problema com isso. Faz. Pega as ouro mesmo. Porque é bem tranquilo. Pegar ouro nelas. Tá bom? Atinge a classificação Supremo. É um desafio do Taskmaster. Só pegar ouro em qualquer um. Bem tranquilo. Fazer um combo de 100. Tranquilo. Bota uma basezinha lá que você consegue fazer. E concluir qualquer base inimiga sem sofrer dame. Usa os dispositivos. Que vocês vão estar conseguindo. Ok? E vai ser bem fácil de pegar. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma